Vem aqui ó, vem aqui, a gente já vai lá nela ó, pode entrar aqui e quebrar essas moitas? Você achou? Não, eu achei que eu ia cair na caverna. Eu já achei. Achou? Não, já tô aqui dentro dela. É do... deixa eu ver onde é que você tá. Ela é difícil de achar, eu também fico perdido às vezes. Ô tio, você não sabe o que aconteceu no dia que eu entrei dentro dessa caverna. O que foi? Você sabe onde... o último lugar que tem lá dentro dela? Tinha um cara que sabe aonde. Em cima das pedras, tio. Nossa! O cara pulou em cima de mim, eu tomei um susto. Sério? Aham. Nossa, mas eu também, se eu tivesse aqui, eu tinha morrido de susto. Aqui, eu acho que eu entrei pela uma porta e você entrou pela outra. Ou não? É, eu acho que é. Aqui, eu tô dentro dela, mas eu tô na outra ponta. É verdade. É por isso que eu tava procurando essa entrada aqui. Então, tem duas entradas, eu não sabia dessa, não. Eu acho que sim. Por exemplo, eu tô... Caraca, tio, tem mais faixa aqui nela. Você viu? A gente só tinha aquela lá no fundo. É... Eu vou deixar você pegar esse baú aí. Por isso que você achou, Rafa. Mas eu já tô com as armas quase tudo aqui já. Tô vendo? Eu também, eu tô dentro de loot. É por isso que é bom, às vezes, cair aqui. Que a gente vai pegando os loot primeiro e depois pra brigar, né? Que é mais fácil. É. Vem aqui no chat, eu ainda tenho loot aqui. Então, mas eu tô querendo ver. Acho que eu larguei alguma coisa pra trás. Deixa eu ver se eu deixei. Tá. Olha que negócio. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Tô querendo... Esse negócio pra se vim cara de carro, eu vou queimar o carro dele. Tô querendo uma poção. Poção? Eu acho que... Eu acho que tem lá. Vamos ver. Deixa eu ver qual arma que tá a minha repetida aqui pra me tirar. Deixa eu ver se nós achamos que uma poção possível. Poção? Aqui, ó. Essa arma aqui é nova? Deixa eu ver. Uou. Deixa eu ver se é nova. Tem arma nova? Deixa eu ver se é... Não, não, não. Não, não. É a velha. Eu achei que era nova essa aqui. É porque, olhando ela de pertinho, ela parece outra. Ah, tchau, tchau. Tem uma poção aqui pra você. Pra você ficar com isso. Pegar aí. Eu tenho um lugar que eu já vou ficar com, então eu não consigo ver mais. Pode pegar. Você acredita que a primeira vez que eu vim aqui, eu vim com o jogador, sabe? Aí, sabe o que que aconteceu? Eu entrei ali na primeira parte. Quando eu fui entrar na segunda parte, eu não conseguia abaixar, não. Ah, também já aconteceu isso comigo, eu não conseguia entrar. Ah, isso. Eu falei, mas que lugar é esse que eu não consigo nem entrar? Isso, eu pareci, meu Deus, como é que eu entrei nesse lugar e fiquei pelejando, pelejando. Aí, quando eu... Aqui, ó, tchau. Por aqui que eu entrei, ó. Ah, e por aí, por aí, já entrei do outro lado. Eu falei, mas que lugar é esse que eu não consegui entrar nem sair? É, mas é muito melhor entrar onde é que você entrou. Aqui, ó, que já tem um monte de barril mesmo. Enquanto eu dei a volta lá por trás, você entrou por ali rapidão. É, mas é a primeira vez que eu me acostumava mesmo com as coisas que eu falei, não tem como entrar aqui, não. Aí, aí, o meu amigo entrou e ficou lá esperando eu, sabe? Aí, depois ele voltou e ficou assim pertinho olhando pra mim, esperando, e eu não conseguia ir. Aí, eu falei assim, aí eu desisto. Daí, não, mãe, o meu foi pior que daí, eu falei, eu não conseguia entrar aqui, não. Daí, eu fui dar renda e saía também, eu falei, pronto, fiquei aqui. Pois é, muito difícil. Agora, nós vamos... Você quer ir pra onde, tio? Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Agora, vamos pegar um pouquinho de... De negócio aqui, de... Pedra. Sim. Pedra aí. Bandeira, né? Mas, quando a gente descer, já tem alguma coisa. Você ganhou... Ô, tio, você ganhou um passe de um inscrito seu, não ganhou, não? Ganhei um passe caro, hein? Eu vi, eu tava vendo. Deve ter custado mais de dois e quinhentos. E eu passo mais... Que dia que você faz aniversário? O que é? Que dia que você faz aniversário? Vinte de dezembro. Vinte de dezembro. Vinte de dezembro. Você tem doze, tio? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Doze. Doze. Doze o quê? Ah, só tem? Eu tenho uma. Tenho uma. Agora eu consegui pegar uma... Uma escopeta. Escopeta, pô. Aquela simplesinha, né? Sim. Qual doze você prefere esfumar escopeta? Que engraçado. Eu prefiro aquela de triângulos, né? Ah, sim. Ou senão, aquelas roxas. Ah, sei também. Roxas e douradas, né? Caraca, tio, você desfumou tudo aqui? Eu destruí. Peguei muita coisa, hein? Se você precisar, eu te passo um bocado. Oxi. Não, tô bem aqui. Eu não preciso ficar em quebrança, não. Eu falo, pelo amor de Deus, tô cansado de quebrar. Bom, bora, bora dar uma andada agora. Ah, tem um carro aqui, ó. Você quer ir de cá? Melhor, hein? Ainda não tem que achar alguma coisa pra colocar nele. Isso, exato. Ah, eu sei um lugar que tem um pochilho, daí nós coloca. Você prefere a torreta de bomba ou a de... Eu prefiro a de bomba, sabe por quê? A de bomba eu não preciso acertar certinho, sabe? É verdade. Eu jogo perto, é mais fácil. É verdade. Você joga perto que você já acerta, né? Ah, mas... Vamos ver se... Não, pode pegar essa. Enquanto não tiver a outra, pode ficar com essa. Deixa eu ver se eu acho em outro lugar e a outra. Daí vai ser melhor. Tem, eu acho, um pochilho. Ali do lado esquerdo parece que tem antena. Olha ali, ó. Um carro ali, ó. Se quiser ir pra cima dele. Também. Tem um pochilho. Vai ter filho perto. Vai pra um lugar que a gente não tenha ninguém. Nossa, foi rápido, hein? Você viu? Aham. Os caras acaputaram o nosso carro. E o carro tá tudo ruim. Esse tá ali atrás. Tá? Tá mesmo. Cara chato. Será que não tem nenhum lugar pra você esconder e deixar o carro? Não. Eu vou fugir dele. Boa. Especialista em fugir. Aqui. Eu tô querendo ver se recupera o carro. Como é que eu recupero esse carro, hein? Ó. Se você for lá, acho em que lugar? Aí na frente, ó. Aí na frente, ó. Aqui. Aqui. Vai reto aí. Aqui. Nossa, pega esse pneu aqui pra você trocar de pneu. Que o seu carro... É. Aí. Agora vai ali. Vai pra frente. Aqui? Direto? Aí, ó. Não tem um poço ali na frente? Aqui? Onde que eu tô indo? Aí no resto. Ah, é. Aí, ó. Tem. Nossa, quase que a gente morre, hein? Aham. Se não fosse você fugir, não dava ruim. É. Eu falei assim, não. Vou fugir agora. Olha, tia. Eu tenho uma correta de boa. Pode dirigir, vai. Eu tô morto. Ah, você morreu. Eu achei que eu tô conversando com você aqui dentro do meu carro. Meu Deus do céu. Eu achei que eu tô conversando com você aqui e falei assim, não. Eu nem prestei atenção que você morreu. Poxa. 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 Eita. Tem cara de perda. Tem? Tem. Tô escutando barulho de carro. Tomara que eu consigo. É de se salvar ali, né? Ah, não. Não quero ficar sozinho, não. É, ainda bem que você conseguiu fugir. Pelo menos um morreu e você fugiu. É, meu amigo de volta. Os caras entram na nossa frente também de carro batindo no carro dele e nem capotou. Pois é. Foi ruim. Olha o que se apotou ali. É. Eu acho que eu vou conseguir chegar aí. Se os caras estiverem aí, acho que estão me esperando aí, viu? Eu acho que não. Acho que não? Ou sim, não sei. Você sabe que eu vou voltar. Vou ter que dar a volta por aqui. Ô tio. Meus amigos, né? Começaram agora a ver você e que eu compartilhei tudo pra eles. Eu também mandei um vídeo da guitarra. Mas eles também começaram a rir. Foi. Foi. Ai. Onde que eu vou te salvar, você acha? Você sabe? Hum, deixa eu ver. Ó, tem um lugar bem aqui na sua frente, ó, mais ou menos. Se não tiver ninguém aqui, né? Isso. Vem aí onde você tá indo. Tá. Pelo menos se vir em cara nós tem um carro e tem uma bazuca. Tchau. 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 Ae, saí, é mais que dá tempo, estou quase morrendo, vou recuperar aqui já, será que não tem a kit aqui ó tio, calma eu vou pegar essa dúzia, eu estou com o kit aqui, também peguei o kit, ó tem armas na frente, vou me curar aqui e a gente já vai, ae, vamos e eu bem conversando com você, esse é bom, ai meu deus do céu, o pior que eu estava falando, aqui tem cara atrás de nós, meu deus, é daqueles carros muito bons, cadê ele, está atrás da gente, está atrás da gente, você quer ir nele? Não, deixa ele vir, vai fugindo e eu vou atirando nele, deixa ele vir, vai em outro lugar, não vamos para cima não, deixa ele vir, ae, está lasqueira, vamos para o Bernardo, pega esses negócios do caminho, aqui para a gente encher, nossa, eles estão rindo, estão aqui morrendo, calma, nossa, não, 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 ae, pega esse negócio aqui para recuperar, aqui ó, esquerda, pega o outro ali também, tem mais um aqui, ae, consertou o carro, nossa, tem muita gente perigando, você está vendo em todo lugar, ae, todo lugar, mas vamos primeiro nos, nos caras, é, nos caras que não tem carro, que não tem carro, é, senão depois a gente vai nos outros, é, será que aquele, ah, não, ah, vamos safe, vamos atrás de cara, sem carro, é, nossa, que neblina, é, aqui a direita parece que tem uns, ó, vai devagar, aqui ó, é, esse lado ai, esse lado ai, esse lado, mas vai devagar, ai, vai, 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 vai vai, quase que parando ai, ah, o carro está lá em cima, vai devagar, agora, tem um carro lá em cima, ae, espera ai, espera ai, espera ai, vai devagar, aqui, eles estão brigando, ae, deixa eles brigarem um pouco, ae, Aham É cara também de carro Boa Eu vou chegar um pouco mais pertinho Pra chegar lá Agora anda, anda Anda com o carro Agora não fica parado não Putica movimentando o carro Se não ele acerta a gente Eu pego Movimento o carro Para Para Sai fora, sai fora agora Sai fora, sai fora Sai, sai, sai que está quebrando o nosso carro Tem gente dentro do nosso carro Ah, tem gente aqui Ah, tem gente aqui Tinha gente dentro do nosso carro Tinha gente dentro do nosso carro Tinha gente dentro do nosso carro Torei, matei tio Matei 11 Me mataram Me mataram também Tinha cara dentro do nosso carro Eu nem vi também Entendi É, eu salvou você Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Justiça, sai fora Isso, sai, sai, sai Vê se você consegue sair Você podia ter pegado aquele carro, hein Nossa, vai ser a conta Ai, sai Nossa Atrás ali tem Ah, esse você tem um aí Tem mais, nossa, quase que você morreu Meu Deus do céu Milagre, hein Essa eu vou ter Essa eu teria que postar Por um tris Nossa, maluco, o cara Não dá pra não pegar o loot dele Tem kits aí no chão também É dois com um aí Três caras com um presente Vou ficar dentro de uma casa aqui pra ninguém ver É isso Olha, um ali, não é? Aí, ó, um vinho Vem ele e vem o carro Ah, melhor não atirar que eles têm carro Ah, ele não sabe onde digitou Agora sabe Ai, ó, ele é um ali Ai, ó, ele é um ali Ele tirou bastante dele Ele tirou bastante dele E aí, ó, ele é um ali Nossa, a primeira eu acho Não foi? E aí, boa vitória Mas é aí, pessoal, a primeira jogada, né? Não, segunda É, é E jogamos um Mas muito bom, hein? Jogo demais Como sempre E joga bem Você vai retornar ou só? Retornar Retornar só Tô retornando Nossa, a gente jogou De não fosse também você Fugindo daqueles caras Quando não matou É isso Eu fiz só jogada Até agora, né? Salvei, fugi E você Completou o final aí também E você escapou Por um tri Foi emocionante, hein? Aham Eu tava muito lidinha Cacim, foi na hora Que você passou Você ficou com um de vida É Eu falei Nossa senhora Eu vou morrer Vambora de novo Vamos Era o Pedro? Quem que é o era o Pedro? Deixa eu ver aqui Pera aí Era o Pedro? Era o Pedro Ele tá invisível pra mim Tá invisível? Pedro Aham Pedro Ah, agora ele apareceu É Pedro Oi Oi E aí Oi E aí, Pedro Tudo bem? Tudo bem? E olha Não tem tempo que eu não jogo com você Tem muito tempo É Eu e o Tio Acabou de ganhar um É Eu tava jogando um assim Eu quase ganhei Ganhamos um agora Vamos Olha Ele mesmo Por enquanto Porque eu estou Fazendo um Um teste Com o O Youtube Aqui Inclusive eu não ia nem aceitar ninguém Mas como foi você Eu aceitei Tá bom? Ah tá Beleza Beleza Aí Se quiser ligar o Youtube aí Vai aparecer lá Qual é o canal? É Compartilhando ideias e conhecimentos É Só você ir no perfil do Tio Do Tiktok Isso mesmo Muito bem Ai Beleza Bora lá então Compartilhe Compartilhe aí Manda lá pros seus amigos Beleza Obrigado Acabamos de ganhar um agora É o Pedro Difícil Nossa Tem demais Eu tava jogando um solo Contra a dor Eu tô fazendo Fazendo 20 segundos Rancada? Não Eu não tô jogando Rancada Agora Eu não estou Transmitindo Para Tiktok Só para o Youtube E mais tarde Vou fazer Vou fazer Que o Tiktok Ah mas o Tio também me ajudou muito É É Tentei O Tio começa Você tinha que ver Eu Eu morto O Tio Dirigindo o carro Ele achou que eu tava vivo Dentro do carro Bem começando Eu começando Com o morto Ah não Eu tenho que Eu tenho que postar Isso Eu vou postar Assim É Ai Eu morto E eu te falando Comigo É No Fortnite Eu faço Cada coisa Eu começo Até com o morto Ele morreu E eu achei Que ele tava No carro Bem comecei Com ele O Tio Conversando Assim Daí ele falou Dirigir Ai Meu pai Deu Só ir Daí Eu falei Imagina Eu tô Morso Essa Tá engraçada Tem que postar Essa O pior Foi que Quando eu tava esnagando É Só no contrador Ai o cara Chegou do meu lado Eu achei que era meu duo Ai sério Ai Não E o pior Que ele não me matou Porque A gente tava com O A duo dele Tava com a mesma Esquenca Olha só Simpatizou Ai eu só vi ele Eu só vi ele Mas é Ele não me atirou Meu Ah não Ficou meio um susto Agora Eu fico com dó Quando alguns chegam Por exemplo Chega um jogador Inimigo Ai ele Ele não mata Ele perde amizade Sabe Alguns perde Mas Dá ban Dá ban Quando você Perde amizade Ai você pode Ser Pois é Só se você matar E ter um nome E depois adicionar Ai meu tio Eu tava falando É engraçado Como eu estivesse vivo Dentro do carro Eu tenho que contar Essa história Pessoal Ai tio Quando você tiver Na live Do tiktok Você tem que falar Tem que falar Minha história É Agora eu tô imaginando O tio falando É Isso Imagina Pra você ver Aqui em casa Ai O tio no carro É um morto Menonel E ele Dirije aí o carro É Ai Ai eu falei Eu falei assim Eu falei assim Com ele Dirije o carro Aí Como é que foi O tio falando Dirije o carro E dirigiu Não Ele tava morto Então Ninguém dirigiu É O tio Pegando Aquele Canhão Né Ele falou Depois que Ficar É O carro Que vai vir Daquele jeito Ah tio Achei um negócio Que você não gosta Ah Tá É Mas eu preciso gostar dela Viu Tia Você tem que deixar Você deixou aquele vídeo fixado Aquele Da guitarra Eu acho que foi o mais engraçado Ah Michael Eu acho que foi o mais engraçado Deixa eu deixar Agora você já viu Aquele também Que eu Que eu Que eu Que eu levo flores Pra Pra Como é que é É uma bote É uma bote Ah Eu vi Eu vi É legal Eu levo flores para ela Chega lá Ela senta a bala Que ele lá Não é legal Elas suas flores Tá tudo Muxa Toma Pa 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 Que é É Ah Boa Procurar alguém Pra matar Só vou Farmar um pouco Aqui Apesar Que É É porque se precisar, você dá pra gente que a respostou. Ô Pedro, ontem eu já tava vendo a live do tio? Tava, mas eu fiquei só um tempo. Eu só falei com o tio e fui embora porque eu tava na rua. Ah tá! Ele até comentou que eu tava na rua. O meu nome era Pacheco. Ah, eu vi, eu vi. Acho que nem deu tempo de ser vendo eu e o tio e o Cauã ganhando. Nossa, a gente tava jogando bem, muito bem ontem. Ô Pedro, ele ganhou uma onda pra nós, nossa, muito top. Enfrentou uns caras aí perigosos. Matou tudo. Eu tô, eu tô tentando entrar no campeonato, mas tem que ter 18 anos. Ah é? É? 18? Não, não é oficial da Epic Games. Ah tá. Ah tá. Ah, mas é isso aí Gassi. Oficial da Epic Games é mais difícil. Fazer uma conta. Podia ter alguém de maior que assinasse, né? Por um de menor. É. Ó eu entendo porque não pode assim porque vai se, às vezes a pessoa pode ser boa, mas não tem vontade pra jogar, vai se ganhar dinheiro no campeonato. Entra ai tio Tô parado aqui Bora Pessoal depois vocês escutam um pouquinho ai a live pra ver se ta saindo bem ai o som O som O que ta funcionando? Pera ai rapidinho Deixa eu pegar um pouquinho aqui É um chute, uma expulsão do carro e ele foi girar Pera ai calma Pra você não cair É igual que ta tendo tiro aqui Bora Pega 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 Tem algum que você gosta assim? Ah, eu gosto de um. Ô tio! Eu quero ver essa batalha. Tem um vovô oficial? Ah não, ah não. Eu já vi ele. Eu acho que o tio ganha. Eu quero chamar ele pra x1 de você. Ele... Você ganha dele? Eu quero ver um x1 entre vocês dois. O tio game e o vovô oficial. O vovô ou a vovó? Porque tem a vovó também. Vovô? Não, eu já assisti a vovó. O vovô, tio, você amassa ele. Você tem que ir um x1 com ele. E abrir uma live. Vai lotar. É, a gente pode fazer, né? Uma live contra outra. Nossa, eu achei da hora. Você contra o... O vovô oficial. Agora... Esses dias mesmo... Esses dias não. Um tempo atrás eu dei ideia. O pessoal pra mim pegar alguns jogadores daqui. Que jogam comigo. E fazer uma jogada. Com outra live. Que, tio? Eu... 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 Eu tinha pensado em fazer uma... 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 Uma personalizada, né? Jogadores daqui da nossa live contra outros. ... Um. Uhum. Oh, pode pegar isso. Ou tio, ia ser legal que você fizesse assim. Não, não. Um baumei, um baumei. Um baumei. Um baumei. Ai, vai, Chiu Game, vai Chiu Game! E a torcida do Chiu! Eu ia torcer pro Chiu Game! Eu vou fazer isso com vovô! Eu também! Tchau! Se o vovô estiver escutando aí, ele vai falar assim, ele nem tão velho! Ah não, mas Chiu, ele não pode falar nada! Pode não? Pode não, é ruim, você ganha! Sério? Você pode, tá? Você, eu acho que você ganha de cima agora, é fácil! Olha! Ai, mas hoje eu vou entrar na live dele e vou falar que o Chiu Game é melhor do que você! Não posso não, ele vai ficar bravo demais!